Hoje eu vou te ensinar a ganhar R$5,00 grátis todos os dias até o dia 19 de agosto lá na Betfair. E se você der o like e se inscrever aqui no canal, amanhã eu vou postar um vídeo te ensinando a ganhar R$50,00 grátis sem precisar de depositar numa casa parceira nossa, beleza? Então, se você está precisando de um bônus aí, quer alavancar sua banca, está começando as apostas, quer testar de qual é, sem precisar de investir nada, deixa o like e se inscreva aqui porque o Quero Apostar é o canal que mais dá promoções de apostas para os seus usuários, beleza? Roda a vinheta aí e eu vou ensinar vocês o passo a passo no vídeo de hoje. Fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tique Naranja aqui para mais um vídeo e hoje os palpites estão rolando, mas também eu não vou deixar de fazer vídeo comentando sobre outros assuntos não, então mais um vídeo no canal hoje para a gente poder falar sobre a volta da promoção da Betfair dos 5 grátis todos os dias para poder apostar na parte de esportes da Betfair. Como que funciona essa promoção? Todos os usuários que fizerem o depósito na Betfair e tiverem uma aposta resolvida, eles têm o direito a receber na sua conta aí 5 grátis todos os dias para você poder apostar em qualquer evento da área de esportes. Você pode fazer apostas simples, pode fazer apostas múltiplas, enfim, você pode utilizar o bônus da maneira que você quiser. Tem gente que acaba não tendo uma banca muito grande, uma condição muito abastada e usa esses 5 reais para poder ir naquelas apostas seguras, para poder ir treinando e tentar farmar, como dizem, o máximo de ganhos com esses 5 grátis todos os dias. Outras pessoas acabam tentando dar tiros aí e fazer apostas com cotações super altas para se uma dessas acertarem, eles acabarem ganhando aí uma bolada. Cada um tem um tipo de estratégia e você pode comentar aqui no vídeo qual a sua, beleza? Para novos usuários também basta se registrar no link que está aqui no primeiro comentário fixado e fazer qualquer primeiro depósito aí de qualquer quantia, ter uma aposta resolvida e esse bônus já vai estar disponível para poder você receber também. Eu vou colocar aqui na tela todas as regras da promoção, de como que ela funciona e vou comentar algumas das mais importantes aqui com vocês. Como eu falei, para poder participar da promoção você precisa ter feito um depósito na sua conta e ter uma aposta resolvida. Os clientes que criarem conta só para poder utilizar esse bônus e ganhar essa promoção eles podem ser excluídos tanto da promoção atual como também das promoções futuras. Ou seja, por mais que essa seja uma ação muito legal que visa premiar os seus usuários ela não é uma ação para você ir lá e usar só o bônus. O objetivo dela é trazer mais clientes para a Betfair. Então, se você está com interesse de criar uma conta nessa que é a maior bolsa esportiva do mundo essa é a hora, se você utiliza corriqueiramente pode ir lá que o bônus vai estar disponível para você também, beleza? O bônus ele fica disponível para você uma vez por dia durante o período de 24 horas, tá? Então essa promoção ela vale do dia 10 até o dia 19 você vai ter uma no dia 10, no dia 11, no dia 12 e subsequente até o dia 19 todos os dias um desses bônus para você poder utilizar. Se você perder, não tem problema nenhum, no outro dia vai ser acreditado um novo bônus para você poder apostar. E se você ganhar também não tem problema, no outro dia vai estar acreditado mais R$5 para você poder apostar. Lembrando, por fim, um dos temas e condições aqui mais importantes é que o valor da aposta grátis ele é descontado do valor ganho, né? Então não adianta você ir aí numa odd de 1.01 para poder tentar ganhar R$5 todos os dias porque esse valor de R$5 que você aposta ele é uma free bet basicamente esse valor ele é descontado dos seus ganhos então essa é a última informação relevante. Então essa promoção é muito conhecida da Betfair vários usuários adoram, muita gente já conseguiu acertar múltiplas grandes enfim, as estratégias são as mais variadas e para as pessoas que estão querendo utilizar esses R$5 das mais variadas maneiras é uma ótima oportunidade de apostar ou até para as pessoas que estão começando aí entender como funcionam as casas de apostas, mais variados mercados enfim, é uma promoção bem maneira e que bom que ela está de volta e eu estou aproveitando para poder divulgar para vocês então o link, como eu falei, está aqui na descrição e eu convido todo mundo a poder participar eu vou deixar, inclusive, lá no meu canal umas dicas de múltiplas aí todos os dias para a gente poder tentar dar uma estourada beleza? Esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido e se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal curtir nossas outras redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo como eu falei, com R$50 grátis sem precisar depositar forte abraço para todo mundo aí e boas apostas e aí e aí e aí e aí eWe